O aumento populacional e as mudanças climáticas preocupam a humanidade. Devido ao crescimento populacional, haverá maiores exploração de recursos naturais da Terra para sustentar aproximadamente 10 bilhões de pessoas, população estimada até o ano de 2050. A pressão sobre os recursos naturais e os elevados padrões de consumo também vão impactar no sistema de emissão de gás de efeito estufa. Quanto a isso, as economias mundiais buscam formas para continuar crescendo. A Organização das Nações Unidas para Agricultura, FAO, estima-se que serão necessárias, além das áreas já existentes hoje, mais de 120 milhões de hectares para a produção de alimentos nos trópicos. Desses, 60% serão ampliados sobre áreas com floresta. No Brasil, os especialistas explicam que os problemas serão bem maiores, uma vez que a base da economia do país advém do setor primário, causando mudanças ligadas ao uso e ocupação do solo, como os desmatamentos. Com a abertura de novas áreas, grande quantidade de gases de efeito estufa serão emitidos, principalmente nas florestas e cerrado. No caso das florestas, as fronteiras do agronegócio avançam na região intitulada como o Arco do Desmatamento, responsável por mais de 80% dos desmatamentos no bioma da Amazônia. Consciente desse papel importante da floresta, e diante desse contexto de expansão da fronteira agrícola na Amazônia, surge o projeto Plantar Rondônia, que recebe o financiamento de 28 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E aqui em Rondônia a gente tem práticas muito ruins de manejo de solo e de conservação de água. O projeto é realizado por meio do Centro de Estudos Rio Terra, em parceria com a Ação Ecológica Guaporé, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Fetagro, além da Secretaria de Estado do Desenvolvimento. O lançamento em Porto Velho esta semana contou com representantes de diversos setores e entidades parceiras. Neste primeiro momento, o Plantar Rondônia conta com a adesão de 12 municípios, atingindo pouco mais de 3.600 famílias. Ele é muito importante para manter a condição produtiva das propriedades, em termos de competitividade, em termos de manutenção da condição de ambiente para produzir, de água, de solo, para tudo isso. E é lógico que isso se reflete nas condições sociais e econômicas dessas famílias. Dentro do projeto, estão previstas outras ações como apoiar tecnicamente e disponibilizar insumos para a recuperação de 3 mil hectares. Os municípios que aderem ao projeto serão beneficiados com os apoios nos processos de ordenamento e gestão territorial, como a disponibilização de instrumentos de planejamento, capacitação e assessoria técnica. Graças a esse projeto, muitas áreas estão sendo recuperadas no município de Itapuã do Oeste e também nos municípios cinco vizinhos. Então, são parcerias feitas do município e a comunidade e também junto ao ICMBio.